Gente, em Rio Preto, o Janeiro Brasileiro da Comédia está sendo realizado agora em março. O festival foi adiado por causa da pandemia no começo do ano. As apresentações são feitas em vários locais da cidade e contam com muita reflexão e, claro, bom humor. Comédia e reflexão. Em cena, a revolução dos bichos da companhia Rio Pretense Apocalíptica, com fábulas, músicas e questionamentos sobre o contexto político atual do país. O palco foi a quadra de esportes do Centro de Artes do bairro Nova Esperança. A plateia, com crianças, jovens e adultos, ficou atenta às trapalhadas dos bichos. Ficou bem legal e trazer as crianças para curtir um pouquinho também. Que bichinho você gostou mais? Daquela águia. Daquela águia, peta. Eu gostei. Porque fica mais fácil, está pertinho. E você achou engraçadinho esses animais? É, achei. O mês de março, em Rio Preto, ganhou um presente. O Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, que desde o dia 19, traz diversão e muitas atividades abertas ao público. As pessoas podem pensar que comédia é um gênero menor. E não é. A comédia é um gênero tão importante como o drama, como a tragédia. E é um gênero bastante crítico também, porque se posiciona politicamente e traz muita reflexão. Então, as pessoas gostam muito da comédia, porque ela também é direta e ela tem uma linguagem popular. Com espetáculos nacionais do gênero comédia, o público também pode participar de atividades formativas, debates envolvendo artistas participantes e convidados. Um festival, ele tem muitos braços, muitas camadas. Uma parte do festival é a mostra de espetáculos. Mas tão importante também são as ações formativas que vêm para a cidade. Porque o festival termina e tudo que se aprendeu nessas ações formativas, nesses encontros, nessa troca de experiência, continua reverberando na cidade com os artistas e as pessoas que tiveram contato. Um momento importante para o público, mas principalmente para os atores, que durante a pandemia ficaram longe dos palcos. Ficamos muito tempo sem poder sentir esse calor do público, sentir esse olhar. A gente fez muitas ações online, a gente da Companhia Apocalíptica, e não é a mesma coisa. É claro que encontramos outras possibilidades de apresentar, mas esse olho no olho é único. Depois de sair de uma vida tão reclusa e tão escondidos dentro de casa, agora poder rir e se divertir e aprender e se conscientizar através da comédia, para nós é fantástico isso. E a gente não estava vendo a hora disso acontecer. Bicho que trabalha a sua terra, bicho que constrói o seu lugar. Muito legal, viu pessoal? As apresentações vão até domingo, dia 27. Para saber mais sobre as peças locais de apresentação e também ingressos, é só acessar esse site que está na tela, riopreto.sp.gov.br barra 2022 JBC. Combinado? Acesse lá porque é muito legal. Acesse lá porque é muito legal.